Salve galera Estamos indo para a parte 3 Dessa aula do Mongoose Porque é coisa pra caralho E velho, desculpa falar pra você Mas acho que vai ter a parte 4 Também Porque mano, também nós não podemos fazer um trampo bosta Aí né velho Temos que fazer um conteúdo de qualidade Já que é de graça e né Tá bonito, então vamos fazer legal Então nós paramos Na aula passada Sobre o tópico de statics Então métodos estáticos Correto? Vamos agora ver um pouco Sobre índices Como é então Que nós trabalhamos com índices Pense aqui comigo, olha só Como é que funciona O índice no Mongoose Quando nosso aplicativo Nosso sistema, etc, for iniciado O Mongoose vai chamar Automaticamente Aquela função EnsureIndex Do MongoDB Correto? E ele vai chamar isso então Para cada índice que você definiu Lá no seu esquema É lógico né E aí então Ele vai chamar isso sequencialmente E vai emitir né E vai emitir né Cada índice Vai emitir um evento Chamado índice Para o módulo né E quando Toda isso Ele vai emitir esse evento Quando todas As chamadas De índice Foram sucesso E se houver algum erro Ele aí vai voltar então O erro Para a sua função de callback Tá bom? Olha só Vamos pegar aqui Esse exemplo Bem simples Do date created Depois vamos mudar Para create at né Vamos mudar E vamos mudar Para create at E olha só Temos atributo Index true Tá então Created at Index true Vamos pegar esse código E vamos lá para O nosso editor Bom então aqui ó Eu vou jogar O meu código Em esquema If index.js Lá no nosso Mongoose Atomic né Ainda estamos no Mongoose Atomic aqui ó Tá Então vamos salvar Esquema Tá assim o index E aí o que Que nós precisamos fazer Ó Então eu vou deixar Só esse esquema Correto Aqui Depois nós precisamos Criar o seu model Beleza Então o user Aqui é o Mongoose Ponto model Onde o nome é user Né E eu passo o que O user esquema Beleza Opa Esses vários Aqui também É foda Então temos Temos o meu model Agora Vamos fazer o que Um create Pra só verificarmos Então esse usuário Sendo inserido Claro que temos Que fazer o que Ó A Chamada Da conexão Então vamos lá Então vamos lá Então vou passar aqui MongoDB Dois pontos Barra Barra Qualquer localhost Né Claro 27018 Que é a nossa porta padrão Barra o que Opa Ó MongoDB Né Aqui ó Barra O nosso database Vamos usar o database De teste Aquele básico De sempre Teste Tá Vamos aí então Inserir Esse Inserir um usuário Aqui ó Tá Vamos colocar bem simples O name dele E aí o que que eu tenho E-mail dele Ok E E E O create É automático Né Que ele já é um índice Aqui ó Na verdade só isso Que é importar Tá Vamos criar então Ó Com o que O user Ponto Create Já facinho aqui Papum ó User E passamos o que Um callback Que é Uma função Um arrow function Que vai receber Erro Data Correto Bem simples Aqui nossa função Do create Só pra mostrar Algo Então se tiver Um erro Ele dá um return Aqui né A gente já conhece Essa nossa função Depois você vai ver Que a gente pode Reaproveitar É lógico Né Essas funcionalidades Que repetimos Todas as vezes Correto Então aqui no nosso return Eu vou mostrar o que Um console log Que eu vou falar Que veio Inseriu Aqui ó Né Inseriu Então Inseriu o que O nosso User Região Suíça Vamos ver Então inserindo Pra que Pra que ele insira Criando Um conteúdo Nesse user Eu vou até Fazer o seguinte Ó Usuário Tá Que a gente Não tenha problema Lá no banco Né Eu vou deixar Usuário Pra que seja Usuários Lá na nossa coleção Tá bom Olha E como a gente Tá utilizando A nossa porta Padrão Aqui no MongoDB A gente não precisa Citar essa porta Vamos só deixar No call host Tá bom Então vamos Para o terminal Ver se Inseriu Está ok Vamos aqui Então Mongoose Atomic Correto Eu vou rodar O que O meu esquema Indexes Né Opa Opa lá Tá sobrando Aqui No create At Aqui ó Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Tá ok Vamos lá Olá Inseriu E agora Como é que eu sei Se ele inseriu Ou não Eu vou até copiar Isso aqui ó E eu venho No meu Mongo Então eu vou fazer O que ó Use Teste Vamos ver Aqui ó Teste Com E Tá Show Collections E olha ali ó Usuários Né Então vai ficar fácil Agora ó Eu fazer um DB Ponto Usuários Ponto Find Nós só temos Então O Gen Suíça E como é que eu vou saber O meu índice Ué Se eu criei um índice Ou não O que aconteceu Nós podemos ver Isso aqui ó Buscando Na database Na database Não Na collection System Indexes Né Ó o find Aqui Então o que que nós temos Nós sempre vamos ter O ID ó Estamos em usuários Aqui ó Então o ID sempre É um índice Né Então sempre vai estar Nessa Nessa coleção E o nosso criado Ó É a chave Created at Então ele tá no ascendente Ok O nome do nosso índice E o NS Que é o nosso namespace Vamos pro código Fazer o que? Um índice composto Aqui ó Né Que que eu tenho aqui Vamos mudar Então O segundo Usuário Né Só pra Só pra criarmos Uma coisa nova E dessa vez Eu vou usar o que ó O name Como ascendente Então vai do menor Para o maior E agora eu vou criar Um do e-mail Como descendente Do menor Do maior Para o menor E o um é do menor Para o maior Tá? Então name Do menor Para o maior E-mail Do maior Para o menor Tá certo? E aí a gente define ele Direto no meu O esquema Né Então eu posso Colocar ele aqui em cima Ó Deixar mais Mais correto Tá? Vamos salvar Então E vamos executar O nosso esquema index Agora Para ver o que acontece Node esquema index Ó lá Beleza Inseriu Né Ok Agora vamos dar um conferizinho Lá no nosso mongo Então vamos pesquisar Na coleção System index Né Que é a nossa coleção Onde ficam todos os índices Dessa database Que no caso É database teste Que eu estou Então olha aqui O que aconteceu Lembra que o último Ó Vou até botar aqui O último foi O K Create That 1 Tá? O último Na vez passada E agora Nessa vez O último Foi isso aqui Ó Então o nosso índice novo Que é Com a chave Name 1 E meio Menos 1 Methods And Statics Né O que que são Essas paradinhas Aí Bom Pelo nome Você já deve ter notado O que que é Né E no mongoose Nós podemos definir Métodos Específicos Para um esquema Também Como métodos Estáticos Né Pegou agora Qual que é a fita Né Então vamos falar um pouco Sobre métodos O que são Onde vivem O que comem Né Métodos são apenas Realmente Funções Que você pode ter Para chamar Ali Executar Diretamente Com o seu módulo Como Vamos pensar Então Que agora O seu módulo É Uma classe Olha aí Na orientação Objeto Bem simples Ali Ele tem o que O esquema São os atributos Dessa classe Né Todos os atributos Ali são Fazem parte do esquema E Os métodos As funções Que temos nas classes São esses métodos Aí É muito simples Né Então Vamos pegar E vamos ver esse código Então veja aqui Meu cara O que que eu tenho Eu tenho o esquema Do pokémon Certo E aí Eu vou Criar Uma função Chamada Find Similar Type Ok Então eu vou Criar em Pokémon Esquema Ponto Metodes Deixa eu dar uma aumentada Aqui para você dar um Confere Tá certo Olha Pokémon Pokémon Schema Ponto Metodes Aí eu vou Colocar em Find Similar Type Essa função Aqui Deixa eu Posso tirar Isso aqui Eu tenho Uma função Que vai Receber Um Callback E o que que Essa função Retorna Para mim O mesmo Model Tá Porque isso aqui Vai ser executado No model Tá bom Então Diz Já é Você sabe Que vai ser Executado Lá Então ele vai Pegar o model Pokémon Ó Ó Tá vendo Então Qualquer model Pokémon Aqui ó E vai usar Ele para Buscar Pokémons Do mesmo Tipo Tá certo Eu vou fazer Aqui ó Inseto Tá Então eu tenho O meu model Pokémon Com Pokémon Schema E eu vou Instanciar ele Agora Com o meu Name Novo Vamos dizer Como se fosse Cadastrar Antes de cadastrar Né E o type Do meu Pokémon É Inseto E aí eu vou Procurar Ó Antes de inserir Qualquer coisa Eu vou chamar Esse método Find Similar Type E aí ele vai Me executar Ó Ele vai me Retornar Um array No data Certo Se tiver É o find Né Então a gente Sabe o que Que acontece Com a função Find É E aí ele Executa O callback Do find Então Passando para nós O que O erro E a data E a data É um array Que pode ter Mais um Pokémon Né Nós já vamos Ver isso aqui Ó Então Deixa eu executar Esse código Pra você Ver ele funcionando Então eu salvei Ele como Esquema Tracinho Method Ponto JS Tá Então É Esquema Method Né Isso aí Olha lá O que vai acontecer Meu Deus Achou Caterpie Caterpiezinha Porque ele é do tipo Inseto Então eu procuro Todos os Pokémons Do mesmo Tipo Olha só Que malandro Isso E agora eu vou mudar Ó Pra um outro tipo De Pokémon Que eu tenho Que já Eu tinha inserido Um monte Antes aí Que era do exercício Lá do modo De Pokémon Tá Então Que é o besta Vamos ver Olha só Tem várias Aqui ó Tá Tem o Dilmamon Tem o Cunhamon Tem o Calheirosmon Tem o Felicianos Então tem um monte De Pokémon Aqui ó Do mesmo tipo Né Ó Do tipo besta Tipo besta mesmo A pessoa besta Sabe Então ó Isso aí Dá certinho Com o resultado Para a nossa função Olha que legal O método Então Que nós criamos Isso aqui Dá pra gente Refaturar Pra várias coisas Meu querido E outra Como Nós Estamos Retornando Tá Olha só Como nós Estamos Retornando Um find Lembra que O find Então eu posso Fazer o que Chamar um Where Limit Posso fazer Várias Buscas Vamos dizer assim Em cima desse objeto Da query Que ele retorna Então Find retorna Esse objeto De query Correto Então a gente pode Utilizar essa mesma Coisa aqui ó Eu vou procurar Os mesmos tipos Do besta Todo mundo que tem Vamos pegar um valor Diferente Aqui Ó É de ataque É defesa Vamos pegar defesa Então 9999 Ó Vamos pegar aqui ó Beleza Vai ser maior que 900 Beleza Vamos rodar Olha lá Então Tem o Cunhamon Que é isso aí E tem o Opa Eu peguei maior Ah Desculpa É defesa Aqui ó Defesa 9999 9999 E se eu mudar Aqui para a GTA O que que vai acontecer Então Ó Pegamos 9999 Ah eu tinha contado Ah eu tinha contado errado Os dias antes Tá Eu vou colocar Ataque aqui Vai ficar mais fácil Então ó Ó Agora Tum Achou só aqui ó Porque o Cunhamon Que é maior Ou igual A 9999 Né E aqui eu posso Também colocar Então Maior que Ele vai tirar todos Vamos ver ó Não retorna nada Porque não tem nenhum né É não tem nenhum mesmo Não Tem que deixar uma mensagenzinha Quando não tem nada também né Porque nós estamos só fazendo o que Ele só retorna O objeto da busca Pra Ele vai passando né Esse objeto de busca Por isso que a gente consegue Encadear Ele é a mesma instância Desse objeto Correto Então só pra você ter a ideia Aí como que Cria um métodozinho No nosso esquema Ó Já tá ficando Top o bagulho né Diz aí Beleza Deixa eu salvar aqui então Bom Então você viu ali Que nós fizemos Aquela busca encadeada E agora Vamos para Para o Estetics Estetics Né Estetics Ok Então Além dos métodos Normais Também Podemos criar Esses métodos Estáticos Os quais Sempre Estarão Acessíveis No seu Model Tá como assim Vamos lá para o código Que é mais fácil De entender né Então veja Quer dizer Vamos pegar esse código Do slide E ir lá para o nosso editor Pronto 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 Então estamos aqui ó No editor De código Onde eu Depois da criação Do meu esquema Eu estou criando Uma função Aqui no meu Objeto Estetics Tá É igual do Methods Né ó Methods Estetics Né E aqui o que é que eu vou fazer Olha só Que diferente Tá Veja aqui ó No esquema do Methods Você tem que criar Porém ele só usa No Model Aqui ó Tá Então se você tentar usar Esse Model Desculpa né Não no instanciado Então nós temos o Pokémon Model E aí nós temos a instância dele Ok Então se você procurar Só com o Model Aqui ó Vamos ver esse esquema Method Ó Vai dar merda Porque ele não tem Essa função Né Então No Methods Você tem que ser Instanciado Para poder Executar A função O Methods Né E aqui No Estático Até porque É como se fosse Uma classe mesmo Né Então você só tem Essa função criada Quando você tem Um objeto Você não pode chamar A classe direta A não ser que seja Estático Né Para não ter uma instância Você precisa ser Estático Correto E aqui eu estou Ó Pegando o mesmo esquema Né Quer dizer Que vai ser executado Aqui no caso No Nosso No nosso Model Né Então os Methods São no Model Mais definidos No esquema E é o que Estou fazendo Eu estou buscando Então ó Com o where Tá Eu já vou fazer um Find então Com o where O nome Do campo É o name Né E o valor Que eu quero buscar Que então É uma rejex O que que é Essa rejex Aqui ó Eu vou mostrar Para você É muito simples Ó A gente pode ver Esse aqui em código Ó Opa Desculpa Né Vamos Vamos colocar Um valor Aqui ó Sui Samon Olha ali ó Que fácil Né Essa rejex Nós já conhecemos Então a gente Está usando Esse objeto Esse construtor De expressão Regular Porque nós Estamos usando Uma variável Aqui só precisamos Fazer o flag Dela descer Para ser Insensitive Né Então não precisar Verificar maiúscula E minúscula Nessa busca Então olha O que que acontece Depois que eu Crio essa função Estática Eu vou Instanciar Seu Model Né Vou criar o Model Não instanciar Estou criando O Model E aí eu já posso Utilizar a função Search Sem necessidade De instanciar Esse Model Pokémon Correto Então olha lá Aqui ó Tem que instanciar E depois buscar No Method No Static Só precisa Criar o Model E buscar Tá Então vamos Executar Esse código aí No Schema Static Olha lá Então o que que ele achou Caterpie Que é o que Ó Ó Achou pela busca Caterpie Né Sossegadamente Aqui ó Vamos ver se tem Pikachu No nosso Olha que beleza Pikachuzinho Tá aqui O malandro Né Então veja aqui ó Que nós já Criamos Uma função De search Pelo nome Né De forma estática Onde você pode Reusar aí De forma simples Essa função Né Então o teu código Vai ficar Mais Mais organizado Que nós estamos Colocando tudo Dentro de um próprio Esquema Né As coisas não Ficam soltas Por aí Então olha só Ficou interessante Aí já É Dominarmos Essa parte De métodos E Estáticos Né Funções Métodos E métodos Estáticos De um esquema Você tinha achado Que tinha acabado A aula do Mongoose Né Não Tô ligado Mas agora Que nós vamos Começar A juntar Tudo Que aprendemos Lógico que não Tudo Tudo Porque temos exercícios Para fazer No final dessa aula Imagina que foram Três partes De uma aula Para daí chegar No exercício Então o negócio Vai começar a complicar Né Então vamos fazer Assim Vamos criar Um esquema Sendo ele mais Completo E atômico Com esse nosso Conhecimento Adquirido No decorrer Dessas aulas Correto Então vamos lá Fazer um esquema Bem simples Muito simplinho Tá Que é o de User Schema Certo Olha só Nós temos Name Password Email Type Created At Correto Então eu quero que você Crie esse esquema Aqui Pera aí Antes de tudo Antes de tudo Eu quero que você crie Um projeto novo Chamado Mongoose User Tá É via Ntminit E depois Instale localmente O Mongoose Tá Aí você copia A pasta Fields Lá daquele projeto Mongoose Atomic Da parte da aula passada E aí você Cola essa pasta Fields Dentro da pasta Nova Do projeto Mongoose User Então eu só estou falando Então eu só estou falando Para você criar uma pasta Mongoose User Tá Depois vai lá E dentro dela Roda Ntminit Responde lá as questões Beleza E instala o Mongoose Depois só copia a pasta Fields Para o projeto Mongoose Atomic Quer dizer Do projeto Mongoose Atomic Para a pasta Do Mongoose User Que acabamos de criar Tá certo E aí Lá na pasta Do Mongoose User Eu quero que você salve Esse código Do slide Como esquema JS Então ele só tem ali A conexãozinha No database Mongoose User Test Beleza E aquele esquema Que criamos anteriormente Então vamos lá Para o código Pronto Então estou aqui Eu tenho minha pasta Fields Em Mongoose User E aí eu tenho O meu arquivo Esquema.js Que acabei de criar Né Esse aqui Só tirar Beleza Então depois disso Nós vamos começar A atomizar Esses nossos campos Correto Porém O que eu tenho que fazer Vamos reusar O name Nós já tínhamos Lembra Eu vou até abrir Aqui do Mongoose Atomic Para vocês verem Para você ver Aqui comigo Que ó Fields name Tá Então é esse Exports aqui Tá certo O que nós vamos fazer Vamos só chamar Então eu tenho aqui No meu Mongoose User O field Eu renomei para Field name Tá Eu renomei para Field name Beleza Para colocarmos Para colocarmos Aqui então No nosso Esquema Nós só precisamos Dar um require Nisso aqui No meu field Primeiro Precisa entrar Na pasta field E aí o field name Né Beleza Então esse É o meu name E nós também Temos o type Lá Ó O field type É a mesma coisa Tá Mas nós vamos Chamar Como Type Tá ok Então olha só Eu vou até rodar Esse código Para ver se tem Algum erro Aqui no terminal Ó lá Não deu mensagem De erro Porque está funcionando Né Beleza Tá ok Então agora O que nós precisamos fazer Fazer o mesmo Esqueminha aqui Um outro modo Para cada campo Password E-mail E date Created Né Agora vamos ver Aqui que eu já criei eles Bom É basicamente A mesma coisa O create Eu copiei lá Eu recortei Colei aqui Nesse arquivo novo O e-mail É a mesma coisa Name É a mesma coisa Password É a mesma coisa E type também Então são todos Tipo string Ó Bem claro Bem simples Né Mas cara Como Por que que eu estou fazendo Isso então Já que são todos Tipo string Eu não poderia só criar Um tipo string Aqui Foda-se Claro que sim Mas não é essa a intenção Porque nós não estamos Atomizando os tipos Você ainda vai ver Agora O por que cada campo Vai ter sua peculiaridade Suas especificidades Então a gente tem que ter Um A gente pode ter um esquema Para tipos Para ser reusados Dentro do esquema De campos Ainda Vamos ver Esse daí Ó Tá Então eu tenho aqui Ó Eu só mudei para os Requires da vida Né Os meus Campos Date Created É isso mesmo Tá Não Não é dated Created Desculpa É created At Né Created Created At Isso mesmo Ó Created Created At Beleza Eu tenho então Ó O meu arquivo Field Created At Aqui ó Type Date Default Date Detinal Beleza Muito fácil Por enquanto Né Tá Suíça Beleza Você fez ali Ficou tudo Xuxu Beleza Então tá salvo Nosso arquivo Lá ó Agora nós vamos Trabalhar Campo a campo Vamos começar Pelo name Tá Para esse campo Vamos definir Os seguintes Features Index Virtual Getter Setter E validate Tá Então as validações O set O get Um campinho Virtual E índices Tá certo Bom Então estamos aqui No nosso Field name Correto Vamos então Ó Criar Uma pequena Estrutura Do que será Então o nosso campo Vamos separar Tirar ele daqui Vamos colocar Aqui Field Tá Vamos criar Uma const Field Aqui Que ela vai ser O que Né Vai ser um objeto Onde Nós vamos ter Que pegar Quais que são Os nossos Atributos Ali O índice O virtual Getter Etc Invalidate Né Então O type Dela É string Beleza O que mais Então Vamos ter que ter Um get Vamos colocar Aqui uma chamada Uma função Que terá Ainda Né Tá Então nós temos Um get Nós vamos ter O set Correto Nós queremos Um validate Também Né Então a função Validate Aqui E aí Olha só Nós podemos montar Algo simples Que é Pedir O Required Né Required True Aí sim Tá O virtual Que nós precisamos Criar Nós vamos criar Ele separadamente Tá E falta Aqui O nosso índice Aqui ó Pra gente confirmar Que ele É um índice Então criar Pra que você Possa pesquisar Pelo name Ali vamos dizer Direto Tá Não é tão O caso De criar Um índice Para nome Dos usuários É Mas vamos deixar Aqui só pra título De deixar Um escopinho Interessante Ali Senão é só Passar Para falso Deixar um esqueleto Interessante Para o nosso field Tá bom Então a gente tem Esse campo Essa constante Field Porém eu preciso Definir Essas funções Aqui ó De get Set E validate Correto Então vamos fazer Essas definições Agora E pra variar Eu já terminei Fiz a porra Toda Quando eu vi Estava pausado Essa merda Dessa gravação Puta que pariu Vai tomar No cu Como eu Sou burro Man Mas vamos de volta Vai Que agora Eu vou falando Então em cima Do código Que eu já fiz Ó Vamos lá Então primeiro Nós vamos criar Uma funçãozinha De get Que ela irá fazer O que? Quando acessarmos Esse campo Ele irá mudar O valor Que iríamos ver Né O valor jogado Para o usuário Vai ser Transformado Não Transforma Não muda O valor Original Então ó Eu tenho aqui Nossa Agora eu caguei Na parada Bom Agora eu vou ter Que escrever Tudo de volta Porque eu dei Um control V ali Ô filha Da puta Do caramba Eu sou Idiota Foda-se Vamos lá Consiguet Vai receber o que? O valor Que aí Eu vou retornar Esse valor Maiúscula Só para deixar Claro Deixar simples O que nós Podemos fazer Então Quando eu acessar O valor Do meu name Sempre virar Maiúsculo Agora eu faço Uma do set Né Filha Do set Agora Vai ser bem Simples Também Vamos colocar To lower case Tá To lower case Beleza Eu faço Tá Então eu vou deixar Aqui To lower case To upper case Então Quando eu Salvar Um objeto Né Com o campo name Ele vai salvar Sempre com minúsculas Para mim Tá certo E aí Precisamos criar A função Validate Que aqui Ela também Pode receber Tanto como se fosse Um objeto Como apenas Uma função E depois Sua mensagem Ó Nome Muito Pequeno Nome 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 Precisa Ser Maior Que Três Caracteres Né Tá bom Então o nome Precisa ser maior Que três caracteres Como é que eu faço Essa funçãozinha aqui Ó Olha que fácil Oxa Então o meu Validate Vai receber o que? A minha função Que recebe O parâmetro V E retorna Para mim O V Ponto Length Né Então Eu retorno O que? Se o tamanho For maior Que três Ó Então o tamanho Sendo maior Que três Valida Da true Se não Vai passar Essa mensagem De erro Vamos conferir Aqui ó No nosso esquema Ponto JS Então eu vou utilizar O que? Um create Vamos validar Ver se funciona Primeiro A nossa Validação Né Que é Maior que três caracteres Então eu coloquei Name A Beleza Vamos lá No terminal Node esquema Opa Aqui no Required True Ah Eu esqueci De fechar Aqui né Daí não tem como Beleza O Array Tá fechadinho Agora Ó Deu erro Da validação Né Tá O path Precisa ser Required E não Vamos entrar Agora Que eu já Tava fazendo O De senha Né Então eu tô Refazendo aqui Com vocês O name Por enquanto O name Que importa Aqui ó Então o nome Precisa ser Maior que três caracteres Então vamos lá Eu vou Só tirar Esse Required True Aqui Que se não Fica foda Né Vamos voltar Aqui no meu Field name É Desculpa No meu esquema Então eu já criei Aqui ele mostrou Que validou Errado Vamos colocar Agora ó Geana Suíça O user date E vamos ver Aqui Então O que que vai acontecer Agora ó Tcharam Inseriu o que? Com minúscula Correto? Foi certinho Inseriu certinho E agora Eu vou buscar Esse Como só tem um Nessa Nessa No meu banco Agora A gente pode conferir Aqui ó No mongo E b users find Ó Só tem esse Geana Suíça Aqui né E eu quero acessar Então ó O meu nome Então o data Que eu vier Do find O only Tão vendo? Eu pego Data 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 Então vamos Vamos executar Aqui essa parada Opa Ó Aí ó Só a maiúscula Beleza? Certinho? Viu que chuchu? Só pra mostrar Mais um errinho Aqui ó Vamos passar O O name Vazio Ó Vamos colocar NULL aqui ó Pra você ver A validação Então acontecendo Daquele nosso Required Também Correto? Então vamos dar Um confere Aqui no name Ó Required True Também Então é obrigatório Passar Agora pra verificar O nosso erro Tá? Vamos rodar E aqui então ó Ele vai falar Que você tem que ter Né? Um valor Ó Para ele Tá? Então por quê? Porque você está jogando Esse valor nulo Olha aqui ó ToLowerCase Ele não tem ó Então ele já deu erro Ele já deu erro Na função ToLowerCase Por quê? Por que que você acha Que ele deu erro Na função ToLowerCase? Hã? Porque ele está tentando Setar então O nome desse valor Aqui ó Que não existe Né? Aqui no nosso esquema Então por exemplo Se eu passasse em campo Nada ó Um valor Um objeto vazio Agora Objeto vazio Ó PathNameIsRequired Que se não está passando Nenhum valor Para name Nem no Nem undefined Então ele está dizendo Que é required Pronto Matou ele ali Né? Não vai precisar De invalidar Já que não tem Nenhum valor Mesmo Tá bom? Então Vamos continuar A Atomizar Os outros campos Agora Então vamos para o Password Beleza? Então aqui ó No nosso password É basicamente O que eu pego Aqui do meu Do meu name Tá? Então vou até pegar Aqui ó E vamos salvar Como Field password Correto E aí o que que eu tenho? Né? Eu tenho o set O get Validate Por enquanto Vamos deixar algo Bem simples Vamos tirar o get O set Tá? Vamos colocar O validate Aqui Que Bom Tem que ser Maior que 6 E menor que 10 caracteres Pode ser? Tá bom? Então Aqui o meu retorno O tamanho Tem que ser Maior que 6 E V length Tem que ser Menor Que 10 Tá? Maior Vamos colocar Maior ou igual Para não dar Por problema Maior ou igual a 6 E Menor Ou igual A 10 Né? Senha Precisa ser Maior Que 6 E menor Que 10 Caracteres Né? Require true Eu vou tirar o index Porque a gente não vai precisar dele Tá bom? Vamos deixar isso bem simples aqui E agora Vamos colocar No nosso esquema Então Então meu User data Eu vou colocar aqui Como G Suíça Né? E agora Com a minha senha Então Que eu tenho Password Vamos colocar algo pequeno Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 Pra não passar lá Pra não passar lá Pra dar erro de validação mesmo Né? Vamos ver se tá validando O nosso código Ó lá Beleza Né? Então A senha tem que ser maior Já que 6 Bom Vamos fazer o que ali Na parte do Nosso password Quem vai finalizar Com a senha criptografada E etc É você Meu caro aluno Tá? Já tá anotado ali No nosso exercício Que eu vou comentar Mais final Mais para o final da aula Bom Nós fizemos o que? O campo name Nós fizemos o campo password Vamos fazer o que? O campo email Ok? Então pega lá O field email Tá? Olha aqui Bem simplão Que ele tá Vamos usar aquela base Do field name Tá certo? Então eu vou pegar aqui O field email Vai virar isso aqui Tá? A gente não tem Isso aqui Eu vou tirar as funções Por enquanto Ok? Menos a do validate Que a gente vai ter Ter merham O set Eu sempre vou deixar O lowercase Tá? E o get Só que vou tirar Por enquanto Então a gente Confirma Que tá sempre Com Minúsculas Tá certo? Só isso aí mesmo Por enquanto O validate Que nós temos Que colocar o que aqui? Uma rejex Lembrando que a gente Lembrando que a gente pode testar Eu tenho que usar E-mail aqui E-mail aqui ó Então se eu colocar esse e-mail Ele tem que dar erro Correto? Vou colocar aqui ó E-mail Invalido Invalido, né? Beleza? Então o e-mail Invalido Vamos executar Para ver se está Com um errinho aqui Opa Esqueci de tirar o get Vamos comentá-lo E olha lá então O e-mail Webschool.io É inválido Né? O que que eu tenho que fazer aqui então? Vamos modificar Meu valor do e-mail Para Suicera Arroba Webschool.io Tá? E aí Executamos novamente Para dar Undefiled Então quer dizer que Ele validou Está ok O nosso e-mail Então olha só Como é que ficou Né? O nosso O esquema Vamos dizer que Esse é o esquema Do nosso e-mail Né? Cada campo Vai ter Vamos dizer assim O seu esquema próprio Correto? Isso ainda A gente vai ver Mais para frente Umas coisas assim Tá? Então vamos deixar Certinho O find e-mail Find e-mail Né? E aí o type Tá? O que que nós vamos fazer? O type Ele é um enum Né? E como eu já passei Para vocês Isso para validação De enum Da aula passada Eu não vou montar aqui Tá? E nem o create Para que você possa Finalizar então Como exercício Esse esquema Do nosso usuário Tá? Beleza? Então para finalizarmos Essa parte 3 Da aula de Mongoose Tá? Ainda não vou passar O exercício Vai ficar para a aula Para a parte 4 Só vou dar uma dica Para você Meu gafanhoto Que deve ter visto Que nós agora Estamos usando Arrow Function Como funções Ali no Com o Ecmascript 6 Né? Você percebeu Que as funções anônimas Nós estamos trocando Por Arrow Functions Tal Eu quero te dar Então essa dica Para onde você Usaria uma função anônima Agora Use Arrow Function Tá? Porque ela Veio Vamos dizer que Especificamento Para isso Não Não é especificamento Mas ela faz O trabalho De uma função anônima De uma forma Ótima Agora Né? Então ó Só tenha um Cuidado Só tenha cuidados Né? Ao usar Arrow Functions Por quê? Quando você utiliza Uma Arrow Function Você não pode usar Ela como consultora Então ela não aceita New Né? Ela não possui Arguments Também Que é o que? O nosso Os nossos parâmetros Objetos de parâmetros Ali que você pode pegar Internamente Numa função Ela não possui Arguments Tá? O this Não pode ser mudado Com call Com bind Com apply Não pode ser mudado O this Dessa função Né? Que é uma Arrow Function E por último O this Dentro Dessa Dessa função Tá? Ele tem um valor De onde foi criado E não chamado Eu já dei uma palestra Sobre S6 E Programação Funcional Tá? A gente não vai entrar A fundo Sobre o S6 Agora Porque a gente vai ter Um modo Só sobre isso Mas até lá Nós ainda vamos Estar utilizando Quando chegarmos No modo DS6 Aí sim Vamos nos aprofundar Sobre todos os aspectos Né? Dessa atualização Do JavaScript Bom Então É Por agora É só Essa parte 3 Aguarde A parte 4 De mim Do que? Tchau Tchau Obrigado.